Fala aí galera, beleza? O assunto hoje é moldagem de laminados cerâmicos. Bem, já começamos a moldagem no refinamento do preparo, inserindo o primeiro fio 000 e refinando o preparo. Depois colocamos o gel homostático, a base de cloreto de alumínio é 25%. Então, colocamos o segundo fio um pouco mais grosso, para fazer um afastamento horizontal. Quase sempre começamos inserindo o fio pela face proximal, a face onde o sulco é mais profundo e colocamos esse fio de maneira única, ou então divididos em dois pedaços. Esse fio vai ficar parcialmente para dentro, parcialmente para fora. Posso ter a ajuda de alguém para colocar o fio do lado direito, por exemplo, também. Depois de colocar o segundo fio, eu vou fazer a moldagem com silicone pesado. A nossa preferência é quase sempre moldagem dupla. Então, os dois fios posicionados, faça a moldagem com silicone pesado. Após a primeira impressão, espero o material iniciar o seu processo de reação e faça o movimento de mesial para distal e vestibular e palatina, criando um espaço na parte interna dessa moldagem prévia. Após a sua completa polinerização e deformação que nós fizemos propositalmente, eu vou cortar os excessos do pálato e do fundo de vestíbulo, facilitando assim o escoamento do material leve. Removemos, então, o segundo fio, o fio mais grosso. E com o material leve aqui, Silic One da FGM, e com a pontinha chamada Colibri Plus Breakable, eu vou injetando esse material dentro do suco. Essa pontinha é bem fininha, leva o material bem dentro do suco e posso quebrar depois ela e preencher esse material leve também na moldagem prévia, passo importante na moldagem dupla. Levo em posição, espero o tempo de presa final e removo. Muitas vezes, vocês vão perceber que tem um fio que fica preso ali na sua moldagem. Você pode tirar ele com muito cuidado para não rasgar a moldagem. Você pode cortar os excessos e deixar um pedaço, como no segundo caso ali, que ficou preso na região interproximal. Ou você pode fazer como nós fizemos no terceiro caso, que é deixar o fio ali para o laboratório utilizar como referência do seu afastamento de edival. Percebam só, a moldagem bem feita, com boa qualidade. Agora é só enviar para o seu laboratório. Aprendrei hoje com uma cordaço igual, Aprendrei hoje com a cordaço. Eu vou falar sobre? Ou essa coisa é só... Aprendrei hoje com uma cordaço igual,